Eu sou mineiro da Gema de Minas Vivo distante, estou morando em São Paulo Já sou quase um bandeirante Lá na linha Noroeste Onde eu passo, tô distante Cidade de Araçatuba É meu berço de viajante Ai, eu vou falar a verdade Lá tenho muita amizade De gente boa, importante Ai, ai Ai, cidade de Araçatuba O seu progresso não mente É a capital do asfalto É uma verdade patente Dentro da sua razão Lá existe homem valente As mulheres são sinceras E as meninas são decentes Ai, ai, juvento de sadia Estudando noite e dia Pra um futuro sorridente Ai, ai, ai Ai, ô senhor Osvaldo Sintra Fazendeiro da região Sua fazenda é um palácio Sincera comparação Homem que veio do nada E ninguém lhe deu a mão Lutando honestamente Foi ganhando posição Ai, ai, a sua fortuna cresce Deus ajuda quem merece Por ele ser bom patrão Ai, ai, ai Ai, homem que veio da luta Muito tombo e muito chão Muito arreio e muito laço Muito boi e muito peão Na grande escola da vida Ele foi aluno bom Sem férias e sem recreio Aprendeu sua lição Ai, ele veio da pobreza Transformando em riqueza Os seus tombos no sertão Ai, ai, ai Ai, ô senhor Osvaldo Sintra E o seu filhinho Marquinho E o doutor Obiratando O seu Osvaldo é sobrinho Família de gente boa É flor que não tem espinho Falo bem de quem merece Abraçado nesse pinho Ai, eu me despeço cantando Adeus, vou me retirando Pra chorar lá no caminho Ai, ai Dois, vou me retirando Existe o que o 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 mais Lado é sobrinho Existe o que o 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 Obrigado.